Eu fico muito feliz porque a gente tem um corpo de trabalho tão bacana que se esforça tanto para as coisas andarem aqui dentro. E os jogadores estão entendendo que o processo não é de 11 jogadores, é de um elenco. Muitas vezes a gente tem jogadores que são meninos que a gente tem que, às vezes, até tirar para resguardar e esperar o momento certo de recolocá-los em campo e, nesse sentido, fiquei muito feliz porque hoje vi o conjunto, o Igor na zaga, a entrada do pessoal do banco fazendo a diferença e, principalmente, o comprometimento de todo mundo em prol dessa vitória que é muito importante. É a terceira vitória consecutiva em casa, frente ao nosso torcedor. E a gente quer também conquistar a nossa torcida para que seja, como vem sendo aqui, um ponto de apoio nosso aqui dentro.